Paulo, acabou de sair uma notícia sobre esse caso, a promotoria de São Paulo denunciou o empresário Fernando Sastre por homicídio doloso qualificado e lesão corporativa gravíssima, ambos na modalidade de dolo eventual. Ele que dirigia o Porsche a 156 km por hora quando bateu na traseira de um carro do motorista do aplicativo, o Ornaldo Silva, que infelizmente morreu nesse crime que chama a atenção da sociedade brasileira. Bom, a defesa de Fernando ainda não falou a respeito dessa denúncia feita pela promotoria. Na semana passada tratamos do assunto quando a polícia civil concluiu o inquérito, indiciando o Fernando e pedindo sua prisão preventiva, assim cabia ao Ministério Público de São Paulo decidir se denunciaria ou não ou arquivaria o processo e aí fez a denúncia. No entanto, a prisão preventiva ainda foi pedida pela polícia, mas até agora não foi decidida pela justiça. O caso, então, agora vai para a justiça. Nesse caso, professor Mayrovich, esse motorista deveria ser preso? Como é que o senhor analisa a denúncia apresentada agora pela promotoria de São Paulo? Olha, Fabíola, a denúncia é perfeita, porque o crime ou ele é culposo por negligência, por imprudência ou por imperícia, é culposo quando aquele que comete não quis o resultado, mas o crime também pode ser intencional, doloso. Quando se quer o resultado e, atenção, porque esse é o caso, quando se assume o risco da produção do resultado. Ora, numa via pública, que o limite de velocidade é de 50 quilômetros, quem transita, quem imprime 156 quilômetros e alcoolizado, o que tudo indica, evidentemente, ele não quis matar ninguém, mas ele assumiu o risco. Assumiu, sim, o risco. Isso está claro. Portanto, ele foi bem denunciado por dolo eventual. E ele, o dolo eventual, ou seja, o homicídio doloso, leva o julgamento ao tribunal popular, ao tribunal do júri. Então, ele deve ser pronunciado numa fase e depois levado a julgamento pelo tribunal do júri. Com relação a um outro ponto, que está bem nítido nisso, é que ainda nós vivemos num sistema de coronelismo, dos coronéis. Um sistema ainda em que a elite manda e a classe dos servidores baixa a cabeça e obedece. Ou seja, a mãe desse rapaz vai e fala, vou levar meu filho porque eu quero levá-lo a um hospital que não levou. Então, eu quero aqui meu rebento e os policiais abaixam a cabeça. Esse é o que caracteriza ainda o nosso sistema colonialista dos coronéis. Isso está bem marcado nesse processo. E o outro ponto com relação à prisão. A prisão preventiva foi indeferida duas vezes. Agora, há um terceiro pedido. Agora, tudo isso é baseado na necessidade. A necessidade, ele pode fugir, ele pode interferir na prova. Isso a gente precisaria dar uma olhada no inquérito, ver essa situação. Não dá para falar à distância e sem um conhecimento profundo. Mas funciona assim. Se ele pode interferir, a mãe pode comprar testemunha ou ele próprio. A mãe já fez o que fez, já mostrou que vai fazer tudo para que o rebento se saia bem, embora isso seja impossível. Mas, então, a necessidade. Existe a necessidade? Nas decisões anteriores de interferimento, se entendeu que não havia necessidade. Agora, com relação à sentença de pronúncia, se ele vai ser pronunciado, ou seja, o juiz vai dar um sinal verde para que ele seja levado à júri, essa medida de prisão, que pode ser por fuga e etc., vai ser reexaminada. Não acredito que agora, ao receber a denúncia, haja prisão preventiva, porque a Supremo Tribunal Federal diz que o clamor público por si só, como a gravidade por si só, não gera ou justifica a imposição de prisão cautelar, que é exceção. A regra é a liberdade.